Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal, meu nome é Gilmar Matos e hoje temos um desafio aqui de fazer um resgate de uma abelha que já está em caixa para outra e nós vamos fazer um manejo para evitar que morra abelhas, vou colocar a caixa nova no local dessa antiga e vou pegar a outra e colocar no chão em pé e depois com o fumegador, fazendo a fumacinha atrás para as abeiras e para essa nova caixa e de lá eu vou pegar a caixa antiga e vim até um outro local, começar a fazer aquele processinho lá de cortar os favos, tirar as crias e colocar no caixilho para depois retornar para essa caixa nova, para você que não segue o canal já se inscreva, ative o sininho para estar recebendo as novas notificações deixe seu comentário aí o que achou do vídeo, já quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento ao professor Francel que esteve aqui no apiário terça-feira dando algumas dicas de manejo, vamos junto aí bom galera, vamos lá, já trouxe o material aqui para cá, já ajustei ali a medida que vai ficar a caixa joguei já uma fumacinha ali, estou esperando aqui tem uns 5 minutos mais ou menos, aqui é para as abeiras já ficarem bem mais calmas e agora na parte de manhã tem as campeiras, a maior parte está fazendo coleta de nepto, já está o pólen vou deixar aqui 4 quadros e agora vou começar a fazer o trabalho vamos passar para lá essa caixa, eu vou pegar ela aqui e vou levar para cá e aquela de lá, vou colocar aqui em cima começo aqui a transferência da caixa coloquei ela em cima, só que ela deu uma mexida, então estou organizando aqui, vamos acompanhando aí e a parte do fumegador, ele está parado, o que eu aconselho? sempre dá umas bombadas para ele reacender para você chegar até a colmeia vou abrir a colmeia e começar aqui o processo de transferência das abelhas vou dar uma analisada aqui, se a rainha não está e se ela não tiver, eu já deixo aqui a tampa ao lado da caixa com as abelhas mesmo, não vou mexer com elas para não estressar começando aqui agora pessoal, o processo com o fumegador dá uma fumaçada na parte de trás para as abelhas irem procurar subir e passar para outra caixa então esse é um processo bem delicado e que a gente tem que fazer com calma agora pessoal, vou escolher os quadros de que estiverem abertos aqui colocar na outra caixa para virar um ponto de referência e a rainha e as operações manterem ele aquecido como vocês podem ver aqui, comece a mexer neles, olha como eles estão bem colados por isso que vou fazer esse manejo aqui pessoal, tirar as abelhas dessa caixa e levar para a caixa nova que é para estar reorganizando essa colmeia eu indico sempre vocês fazerem isso agora vou dar uma fumaçada aqui para dar uma acalmada nelas, para elas subirem e outra coisa que vocês tem que tomar cuidado aqui é a questão de não fazer esse manejo na caixa direto porque se chegar a cair ali o mel pode estar atingindo a rainha, matando a rainha e pode ter que matar outras abelhas agora já tirei aqui um quadro de cria vou dar uma analisada nele para ver se tem cria aberta aqui se tiver cria aberta eu já vou estar colocando ele na outra caixa já tem cria aberta, então vou colocar ele aqui na outra caixa isso já vai virar um ponto de referência aqui as abelhas já vai fazer ali o caminho já para a nova caixa é muito importante vocês fazendo isso quando vou fazer é uma maneira de você perder poucas abelhas e trabalhar de uma forma mais racional agora estou dando uma olhada nesse quadro aqui para ver se ele não tinha cria aberta por isso deixei ele vou tentar aqui olhar esses outros olha o que eu falo para vocês está vendo aqui está vendo que o mel está junto ali se eu for cortar isso aqui e as rainhas rainha estiver embaixo ou tiver as outras abelhas lá e cair o mel pode estar matando elas agora vou usar o fumagador aqui com uma fumaça que é para elas subirem já vou começar a fazer as abelhas ir para lá para a outra caixa para estar evitando aí de mexer nessa caixa aqui dessa forma e matar abelhas para correr a gente tem que tentar eliminar o risco o máximo possível agora já vou usar aqui o fumagador já para elas está tocando elas fazer elas subirem mais e olhem que interessante o que eu falo para vocês não tinha quadro e elas abelhas já criaram aqui uns favos aqui do lado então se não coloca os quadros da maneira correta ela já vai fazer o serviço errado então precisa reorientar de novo essas abelhas fazer um trabalho com elas aqui vou tacar um pouco de fumaça aqui de novo para elas estar subindo e esse processinho você vai fazendo devagar vou dar uma olhada aqui para ver se como que está aqui para ver se abre um pouco o espaço aqui tomando cuidado para não derrubar o mel vou de novo no fumagador fazendo o caminho vou aqui embaixo vou um pouco em cima sempre com cuidado tomei um cuidado também o pessoal aqui no fumegador eu sempre coloco na parte de baixo do fumegador a marabalha molhada e depois eu finalizo em cima também com a marabalha molhada que é para evitar de sair faísca e está caindo faísca ou polifoligem aqui na colmeia está prejudicando as abelhas então tome esses cuidados outro fator importante também é quando você observar que as abelhas estão fazendo muito alta batida das asas vocês verem que a fumaça está um pouco quente o que você tem que fazer tem que novamente molhar ali uma marabalha em cima ou tacar um pouco de água em cima na marabalha para estar resfriando novamente a marabalha e o fumegador para você estar fazendo a utilização deles aqui eu vou indo com o fumegador pelas laterais tentando ser o mais racional possível para evitar os estresses para evitar também que as abelhas ou a rainha voe e vá embora e eu perco o enxame tem que tomar todos os cuidados agora eu vou na lateral delas para estar fazendo elas percorrer o caminho lá para dentro da caixa volto aqui a parte de trás estou usando aqui esse espaço está aberto para colocar um pouco de fumaça pode ver que elas estão fazendo ali um corredor isso é bem interessante elas são muito inteligentes olha aqui novamente vou do lado fazer elas irem para lá de novo olha só aqui eu já até parei de fazer pressionar o fumegador agora aqui já está indo de novo pode ver que já entrou bastante abelha e vou atrás aqui novamente fazendo isso com calma é um serviço pessoal que tem que ter muita paciência não adianta você tentar ser muito rápido aqui porque vocês podem talvez fazer com que rainha voe se perder o enxame aqui e se você fazer na caixa de qualquer maneira você vai perder muita abelha vai morrer bastante abelha porque vai derramar mel e vai matar a abelha então é bom fazer com calma tranquilidade é no primeiro horário da manhã que você vai pegar menos campeira as campeiras vão ter ido para o campo ver também a temperatura é uma temperatura legal aí para você já estar abrindo as caixas mexendo aí é bom a partir dos 28 graus até uns uns 35 aí para não estar morrendo se as suas crises estiver aberto se você tiver necessidade de fazer um manejo igual a esse sempre vão tomar cuidado agora eu dei uma abridinha aqui já nesse favo visto que tem já menos abelha abri ele bem pouco também para não não abrir ali e cair mel e olha para você ver eu vou tentando aqui olha lá está vendo ele não chegou a cair eu estou esperando ali para não não fazer com que ele caia pessoal e eu vou fumegando aqui devagar com calma paciência para estar realizando aí esse trabalho da melhor maneira possível e as abelhas elas são são bem inteligentes eu costumo dizer que eu estou aprendendo muito com elas elas me ensinam muito os meios conviver ali elas são bem sábias olha lá chego aqui com o fumegador do lado elas já estão começando aqui já aí para o outro lado está indo tudo para dentro da colmeia da caixa olha só para vocês verem então são uns bichinhos agora eu vou aqui em cima que é para descer elas olha lá como é que elas vão descendo e vejam bem elas vão indo lá para dentro olha lá e ao perceber aqui que elas vão voltar eu venho aqui e faço a fumacinha aqui atrás eu vou subindo com a fumaça conforme você eu vou jogando a fumaça aqui atrás elas vão subindo então o que eu vou fazendo eu vou subindo com a fumaça também que é para expulsar elas dessa caixa aqui que eu quero que elas vão toda para dentro da outra só para vocês verem o tanto que já vira que já passou então vamos fazendo esse processo aqui que é o correto é o processo mais adequado para você trabalhar com perca zero a gente tem que fazer esse trabalho agora eu vou deixar o celular aqui no outro local para vocês estarem vendo melhor aqui a filmagem e até para mim agilizar o processo aqui porque senão pessoal eu começo a perder muita na qualidade da vida das abeiras para elas não ficarem muito estressadas então quanto mais rápido eu fazer esse processo aqui vai ser melhor bom, achei esse ponto aqui eu acho que vai ficar bom aqui para vocês dar uma olhada prestem muita atenção aí que agora a gente vai trabalhar de uma forma mais rápida desce desce dá para lá vamos lá vai volta a caixa vai só colocando ali isso aqui está cheio de frio e a nova pronto cheio de frio muito aqui vou deixar ele aqui também de aberto vou deixar ele ali e aqui eu já vou aqui agora eu já vou começar a fazer a limpeza tirando uns quadros aqui fazendo a limpeza que é para sobrar espaço sobrar espaço para fazer as abelhas ir mais rápido para lá para outra caixa isso aqui tudo estava na beirada então eu tiro vou fazer elas ir para lá eu vou abrir espaço aqui vai sobrar mais espaço tirei um quadro ali sobrou mais espaço para a gente fazer uma fumacinha aqui aí eu vou fazendo elas para irem no corredor olhei se a rainha não está aqui fumacinha ó fumacinha nelas vai sobe 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 ó sobe ó ó fumacinha aqui ó ela subir tá vendo ó vou aumentando o espaço aqui ó entre um quadro e outro para mim fazendo a fumaça para elas fazer elas subirem ó ó eu vou dar uma analisada nesse quadro aqui para ver se ele tem alguma coisa está com cria ó bonito de cria olha só lindo de cria então vou apanhar ele ali vou voltar ele aqui para a faixa ó vou pegar esse aqui ó com cria também lindo ó várias crias novas aqui que maravilha ó vou fazer ele aqui ó aí ó fumacinha aqui de novo ó 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 tá vendo ó ajeitar isso aqui pra cá ó ó já não tem quase abelha aqui né ó cheio de cria ó o quadro cria fechada tá vendo ó ali ó fumaça ó fumaça ó tem abelha aqui ó na ponta então ó fumaça pra lá ó sobe sobe vai sobe sobe ó sobe 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 tá vendo ó vamos trabalhando aqui fazendo ela subir olha só outro quadro de cria um monte de cria nova dá uma rainha super produtiva é excelente ó deixa eu ver aqui essa rainha só precisa organizar ela agora pessoal pra quê? pra que ela seja higiênica e faça os quadros da maneira correta por isso que a gente tá fazendo essa troca aqui ó tá porque ó cria é tem uma, duas, três, quatro cinco, seis quadros de cria então é uma rainha excelente ó mais um quadro de cria aqui ó sete quadros de cria tá ó tô com mais um quadro de cria aqui ó olha um quadro de cria tá eu vou tirar ele ó fazer ela subir hein vamos vamos pra casa vamos lá sobe 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 yes vai pra outra caixa vamos lá tá ó não fazendo aqui fumacinha aqui atrás né ó fumacinha atrás atrás vamos assim atrás e ó agora cai subir ó olha pessoal aqui ó mais um quadro de cria olha só que lindo com alimento ó tem cria aberta tem abelha nascendo só que os quatro tá olha só tudo fora ó né então o que que a gente faz ó puxa a paradinha dele ali eu já vou deixar ele aqui fora tá esse quadro eu vou deixar ele aqui fora já pra aqui pra abrir mais um espaço aqui ó pra ó nocinha ó nocinha aqui atrás ó aqui tá um problema ó os quadros olha só tirei aqui agora né vou fazer um pouco das abelhas descer ó pode ser ó ó pessoal um quadro de zangão ó olha só pra vocês verem tá o quadro completo aqui de zangão ó ó o outro lado tá e ó elas fez aqui ó sem nada tá vendo ó olha só tem nem nem arame esse quadro olha só pra vocês verem pessoal ó tem nem arame olha agora que eu observei isso chega caiu então vou pegar ele ali agora caiu o celular caiu o quadro caiu tudo hein tá vou pegar ele esse eu não vou jogar isso aqui a gente vai usar ele vai deixar esse zangão vivo tá porque essa rainha é muito boa e eu preciso que esse zangão é fecunde outras rainhas ó mais um quadro aqui com alimento solto ó sem nada esse aqui é um quadro de alimento tá tá é isso aí você ler um quadro de alimento então agora pessoal nós vamos vou pegar o balde rapidão pegar um balde ali aqui não esse balde é pra colocar aqui os alimentos tá vou colocar esses pra evitar que as abelhas venham aqui na caixa que a gente vai fazer o manejo lá tá aqui beleza deixa eu ver isso aqui ó 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 Tá vendo, ó? Foi toda essa cadeira, tá vendo que ele impôs aqui, ó? Ó, limpou aqui a pista, né? Então não precisamos observar o seguinte. Vamos lá que tá essa pista de baixo. Ó, pessoal, tô vindo com a nova caixa, porque eu percebi que tem um monte de abelha aqui embaixo. Então eu só vou tirar esses quadros aqui de cima e colocar nessa. E os quadros que tá aí dentro da carriola também vou colocar aqui. E até lá, colocar as borrachinhas neles, tá? Nos quadros que estão só com o arame, eu vou colocar as borrachinhas. E depois eu volto aqui com eles já pra colocar dentro da caixa. Vou fazer uma fumaça aqui, tá? Dá pra fazer essas abelhas daqui saírem de novo. Ó, viva as mãos, tira. Dá a lança ali. Ó. Vem aqui. Dá a lança. Tira. Ó. Dá a lança. Já trago ele aqui. Vou fazer uma fumacinha nele aqui, ó. Pra as abelhas já saírem daqui. Vou pegar esse outro quadro. Pronto. Vou colocar ele aqui. Vou dar uma fumaçada nesse daqui. As abelhas estão apilhando aqui. As abelhas estão querendo roubar aqui. E aí, aí, aí. Ó, pessoal. Espalhei aqui, ó. Agora eu vou... Já coloco ele aqui. Minhas abelhas estão vindo aqui roubar. Estão querendo roubar. A laneta sair. Saí daqui. Não quero vocês daqui. Não quero vocês daqui. Vai lá pra casa. Vai lá. Aqui não. E aí. Beleza. Fiz uma fumacinha aqui, ó. Fiz bastante fumaça aqui, pessoal. Pra as abelhas não me acompanharem lá. Pra onde eu vou... Pra vocês não estão vendo aí. Pra fazer pras abelhas não me acompanharem. Pra onde eu vou passar o varão. Ó. Pra vocês verem, ó. Olha lá, como ficou a caixa. Tá vendo, ó. A caixa tá ali. Olha aqui. Já tá cheio de abelha. Eu deixei dois quadros lá. E agora, o mais interessante, ó. Vocês vão acompanhar aqui, ó. Ó. Quase nada de abelha aqui, ó. Olha lá, ó. Entendeu? Dá pra você fazer o trabalho de boa. Se eu tento tirar lá na caixa, ia derramar muito mel, tá? Ia derramar muito mel. Ia matar muita abelha. Então, eu vou deixar aqui, ó. De novo, filmando. E já eu volto. Pessoal. Terminei o primeiro estágio, ó. O que que eu fiz, ó. Olha só. Olha o alinhamento. Coloquei várias borrachinhas, tá? Agora, eu vou colocar os quadros aqui de cria. Tá apontando aí, ó. Um. Olha só. Dois. Ó. Ó o tanto de cria. Fora as cria novas que tá aqui dentro. Dois, né? Que eu arrumei. Olha lá. Três. É normal, tá, pessoal? Às vezes, perder um pouco ali, ó. Tem que cortar, tá? Quatro. Olha lá. Olha. Aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses quadros. Vou ter que tirar quadro de cera, tá? Ó. A azabeira já vinha aí não trabalhar aqui. Vou tirar esses quadros de cera. Vou tirar um. Eu vou deixar dois quadros de cera aqui pra elas. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que a gente tem que olhar aqui? Observar se a rainha não tá aqui. Tá, ó. Vamos voltar. Tem mais dois pra entrar, né? Vamos, ó. O que a gente vai fazer aqui agora? Que tudo cria, cria, cria. Vamos colocar uma cera aqui, ó. É, deixa eu ver. Cria fechada. Vamos colocar uma cera aqui, ó. Essas duas ceras, elas vão deixar aqui dentro, porque é pra elas mais próximas. Nós não vamos deixar essas ceras no final, não. Nós não vamos deixar elas assim. Mais no centro. Tentar elas puxarem. Olha que linda. Elas já estão trabalhando. Olha o alinhamento. Que eu deixei isso, ó. Ó. Por que, pessoal? Essa rainha, ela é super... Ela é super produtiva. O que que ela precisa? O que? É organização. Ela precisa ser orientada pra fazer um trabalho de qualidade, né? É limpeza ali. Então, eu enchi de borrachinha pra alinhar. Que essas borrachinhas, ó. Vai ter que cortar e vai ter que fazer a limpeza. Então, eu vou prestar atenção se ela é boa limpando a colmeia dela. E a outra coisa, agora que eu tô ensinando pra ela, é o que? Que ela tem que fazer os quadros organizados, ó. Fazer aqui os favos dentro do quadro, não fora. Então, eu vou observar isso. Se tudo que acontecer aqui der certo, essa rainha é uma excelente rainha. Pra quê? Pra fazer novas rainhas daqui. Por quê? Essa rainha estava num local de brejo, sem nenhum manejo. E ela não fez... Eu observei aqui, não tinha uma realeira. Tá? Não tinha uma realeira. E ela está com o quê? Nós vamos contar aqui depois, pra vocês verem. Tá? Ó, são as abelhas, ó. Tão mansas. Não são as abelhas bravas, ó. Tanto que é que vocês estão dentro que eu não tô mais usando aqui o fumegador. Tá? Aqui, ó. Zangão. O que que vai acontecer? Esse zangão, eles vão sair daqui e vão automaticamente fecundar outras rainhas. Então, quer dizer que eu já vou... Vou melhorar aqui a genética do meu apiário. Tá? Olha lá, ó. Tá um pouquinho aqui pra fora. Então, o que que precisa fazer? Ó. Só dar mais uma ajeitadinha aqui. Colocar essa barrachinha pra cá, ó. E dar uma alinhada. Forçar um pouquinho mais aqui, ó. Pra deixar ele bem alinhadinho. Que a rainha tem que... As abelhas tem que entender o quê? Que elas precisam trabalhar de maneira correta. Nasceu aqui, ó. As crias. Eu eliminei esses quadros. Coloquei os quadros aqui. Agora o que nós vamos fazer? É... Eu tenho dois aqui. Pra tá... Trabalhando neles. Eu vou dar uma gata pra ver. Tá? Ó, as abelhas tá sossegadas aqui. Não precisa mais... A gente já fazer aquele trabalho com o fumigador. Pessoal, outra dica importante, ó. Fumigador. Ele tá parado de usar, né? Antes de você usar ele, faça, ó. Fumaça fora, ó. Reacenda ele fora de trabalho com as abelhas. Tá? Ó, melhorou o trabalho aqui? Ah, beleza. Ó, agora já dá. O que que você vai fazer? Aí você vem, ó. Com ele, ó. Ó, o vento tá pra lá, né? Então pronto, nós fomos. Olha aqui, ó. 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 Tá baciotinha o trabalhinho, ó. Ó. Elas já desceram. Ó. Elas entenderam que elas têm que descer. Ó. Olha aqui. É. Vai descer. De boa. Tá? Desceram tão calma. Ó. É. Ó. O que é que eu vou analisar aqui? Estou vendo aqui? Olha pessoal, aqui eu já achei uma realeira, nesse tem uma realeira, já saiu uma abelha daqui, uma rainha minha princesa. Esse eu vou organizar, ele está muito feio, soltando aqui, olha lá, esse eu vou organizar. Percebi que elas estão querendo, eu dei uma soltada ali né, vou dar uma avançadinha aqui, olha só, que da hora. Comecei, automaticamente ela já vai se orientando, você faz o serviço aqui e ela já vai... Olha, vou pegar desse lado aqui. Olha, também bastante briga ali. A rainha não está aqui. Vou dar uma sacudida e eu vou arrumar esse quadro também. Os dois quadros que faltavam eu vou arrumar agora. Vou deixar eles aqui, tranquilo, e vou lá arrumar o quadro. Para voltar. Vou sair de perto delas, entendeu? Vou fazer um trabalho tranquilo lá. Voltei galera. Ó, coloquei. Vamos colocar ele aqui no meio. Tá, agora nós vamos repartir aqui ó. Eu vou deixar uma cera. Elas estão trabalhando essa cera, vou deixar as duas aqui. E aqui eu vou entrar com a última, ó. Tá? Tá? Tá alinhadinha. Ó. Beleza. Lindo. Então aqui nós temos... Nós estamos com oito quadros de cria aqui. Tá sendo um zangão. E duas cera violadas agora. Outra maneira de fazer esse trabalho aqui pessoal. Qual que seria a outra maneira? Se ele entrar com... Deixar um quadro de cria ali embaixo. Tá? Tem um quadro de cria aberto. Ou se houver outros quadros de cria aberto. Na análise ali que a gente tinha que ter feito é o seguinte. Se tivesse outros quadros de ninho aberto. E a gente tivesse um sobreninho. O que que poderia ser feito, né? Vamos na suposição que só tem um quadro de cria aberto. Nós deixaríamos esse quadro de cria aberto embaixo. Preencheria o total da caixa com cera aviolada. E na parte de cima subiria os nove quadros de cria fechada. Tá? Porque daí... E embaixo nós utilizaríamos... É... Nós iríamos utilizar embaixo... É a parte de... É... Como que é o nome, meu Deus? É... Calma que eu vou lembrar. Eu esqueci o nome agora. É a tela excluidora. Nós usaríamos a tela excluidora. E aí colocaria o ninho com esses outros quadros de cria fechado em cima. É... Em vez de deixar eles aqui embaixo. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do manejo. Deixe seu curtir. Eu tive o sininho para estar recebendo novas notificações. É... Esse é um... O resgate feito de uma caixa para outro, tá? É... Um abração. Espero que isso ajude muito vocês. É... Trabalho com paciência e amor. Que as abelhas vão dar retorno para vocês. Beleza? Um abraço. Tudo de bom. Tudo de bom.